Oi, galerinha. Bom dia. Vamos ver o que a Bela tá aprontando. Bela! Oi, mamãe. Tu tá fazendo o que, mãe? Eu tô aqui... Tirando o meu ursinho da... Pra colocar no pura-pura. Tu tá tirando os ursinhos dentro do guarda-roupa? Uhum. Eita, danada. Ui! Eita. Caiu. Ui! É pro outro vídeo. Quatro. Tem outro. É de chupetinha. Ui! Uhum! Até eu vou falar. Um, dois, três, seis. Uhum! Uhum! E tu tá tirando o teu ursinho pra colocar onde? Tu vai colocar onde, ursinho? Um pura-pura! Eu já disse. Ah, tu vai brincar lá, é? Ah, né? Patinho... Ó, produção. E aí, produção? Tá arrumando. Tá vendo a bagunça da irmã? Ó. Travessor não, né? O travesseiro não pode ser, né? Não, então deixa aí. Sai o travesseiro pra... Oh, meu Deus! Eita! Vem cá, Minnie. Olha a Minnie, hein? Comenta aí, galerinha, se vocês também têm ursinho de peluça. A Belinha tem vários. Ela gosta de vários tipos. Tem urso, tem... Ah, Minnie. Tem Sansão. Patinho. Belinha gosta de ursinho de peluça. Pepe. Tem o Pepe, que é um unicórnio. E o pótamo. E o pótamo. Tem esse também. Esse aí é um golfinho. É. Né? É. Aqui tem... Amarelo, rosa, azul. É o chapéuzinho dele, né? É uma bolinha que tá na cabecinha, né? É. E o que é isso? A bolinha, Rotei. É, que ele fica brincando com a bolinha. Esse aí, eu acho que é uma ovelha. Esse é uma ovelha. Eu te amo. Hum, que linda. Ó. É. Eu te amo. Linda. Você ama? É. Deixa eu ver que aqui tem mais. Só tem a girafinha. Tem o meu guarda-roupa, viu, galerinha? Galerinha, segue Bela lá no Instagram. O unicórnio. Outro unicórnio. Eu tenho dois unicórnios. Pra lhe ser legal, eu não vou levar esses bichinhos. Pequenininho de... De... Esse aí é... De maculhante. De maculhante, né? Aham. E tem um do pequenininho, um belquinho. Oi, gente. Tudo bem? E se esperem no canal de mangalhão. Esse aí embaixo. É quem? Esse aí embaixo. Olha, aí dentro do guarda-roupa... Pipoca. Pipoca tá aí também. Um bichinho. Que é aquele que é... Que eu disse que é o bloquinho. É bloquinho. O cabelo dele é bloquinho. Igual o devolvido. Olha. Ó. O número um. Bela é o número um. Não é, Bel? É assim, ó. É. Coração. Coração pra vocês, galerinha. Coração roda. Se inscreve e deixa o like. Que ela vai mandar um coração pra vocês. Minha mamãe queria comprar esse rosa, mas... Esse aí tu ganhou de vovó Teca. Ah, foi. Mas... Esse é o de vermelho. Depois compra o vermelho, né? Vai? Mas eu te amo isso. Tu ama também? Olha o que passou por ali. Foi Duda. Foi Duda que passou ali, não foi? Isso aí é... Como é o nome desse cachorrinho? A bolsinha de cachorrinho? Pipoquinha. Pipoquinha. É o filho de pipoca? Ah, não, não, não. É Sky. Tu tem dito que era Sky, né? Já mudou. Opa, que cheio de ucinho, galerinha, a cama. Terminou? Aham. Agora tu vai levar pra onde? Eu quero... Falta uma pipoca, vice. É pra... É pra... É pra abrir... A coisa surpreendida. Eita, pipoca maior que tem. E tá faltando um grandão. Fecha a portinha do guarda-roupa. Eita, ó pra que caia em tudo. Pega logo esses do chão. Tá com uma furada, é? Tamo. Leva logo esses, senão vai cair tudo de novo. Tá vendo? Vai, pega o que falta. O que é que falta? Só... Os dois grandão. O canamelo. Pra que ele... Os seus. Ainda falta? Ah, o pequenininho que caiu, não foi? Meu coração. Hum, vê se tu consegue pegar caramelo e pipoca junto. Quero ver se tu é forte. Eita, poxa. É fera mesmo. E agora, eu quero ver se tu vai conseguir pular com esses ursinhos tudinho aí dentro. Quero ver. Tem que fechar, tá? Tem que colocar eles mais pra dentro, pra fechar direitinho, pra não cair. E se machucar. E agora? Segura a mão na... Segura a mão na... Segura a mão na... Segura a mão na do caramelo pra pular com ele. Vai, vai. Vai. Não quer não? 1, 2, 3 E... Aí ficou fofinho com esse zucinho aí? Quando cai, cai tudo Cai em cima do zucinho Ai, ai Ai, ai, Deus Quem é o pega? Quem é o pega? É arco-íris É o arco-íris Cadê o arco-íris? Arco-íris, então Arco-íris É pepa É a pepa ou pega? Então, galerinha Esse foi o vídeo Bela pegando os zucinhos dela Jogando aqui no pula-pula Pra brincar com eles Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E segue Bela lá no Instagram Com o vídeo da Bela Vitória Né, Bela? Uhum Então Deixa o like Bela like Deixa o like Bela like 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 Ativa o sininho Ativa o sininho E ativa o sininho Utativa o sininho Uhum Que lindo!